Nas férias, quase 5 mil pessoas visitam o Zoológico de Goiânia a cada fim de semana. Eu vi coba! Você tá gostando do passeio? Muito. Tem visitante que veio de longe conhecer o Zoológico. Fica com a família. E o senhor é de onde? Sou de Rolândia, do Paraná. A novidade está por conta de um filhote que nasceu no zoo. Gente, essa aqui é a Penélope, é um filhotinho de anta, tá com quase 6 meses de idade. É a novidade aqui do Zoológico, né? É o nosso bebezinho, só que ela fica ainda parte apresentada ao público, mas fica uma parte restrita também. A brigada da chuva e tudo, porque por ser bebezinho ela tem alguns cuidados especiais. O Zoológico funciona de terça a domingo, de 8h30 às 17h, convênio de igreja até às 16h. E a gente aproveita pra chamar, convidar, pra aproveitar os dias aí de final de férias aí da criançada, né? Que tá dentro de casa, tragam as crianças, os sobrinhos, os netos aí pro Zoológico. Com certeza é um bom passeio, vão ter oportunidade de conhecer animais da nossa fauna, né? A fauna brasileira. O Zoológico tem sido a principal opção de lazer para as famílias durante as férias, desde que o mutirama foi interditado. O parque está fechado desde o dia 26 de julho, quando 11 pessoas ficaram feridas na queda de um dos brinquedos, o Twister. Um problema antigo no eixo do brinquedo teria causado o acidente. Nesta quarta-feira, o Ministério Público divulgou que vai investigar o contrato da Prefeitura com uma empresa de manutenção em 2015. O documento foi considerado irregular pelo Tribunal de Contas do município. Por enquanto, a movimentação aqui no Parque Mutirama só mesmo a de funcionários. Enquanto o parque continua fechado, os mais de 30 brinquedos do mutirama estão sendo colocados em funcionamento todos os dias, duas vezes ao dia, uma vez pela tarde e outra pela manhã. É uma espécie de manutenção para evitar que os brinquedos estraguem. A reabertura das atrações ao público só deve ser anunciada depois das férias. Até lá, todos os brinquedos devem ser checados por uma empresa de manutenção. A população lamenta a falta de uma das principais opções de lazer da capital. Realmente agora diminuiu um pouco a possibilidade de passeio, principalmente com criança, né? Era a opção a mais, né? Estou esperando que reabra para que eu possa levá-los também.